Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou transformar esse quadro aqui Um quadro que fica no nosso quarto aqui, meu e da Dani Ele é bonito, mas ele não está combinando mais com a decoração do quarto Que o quarto agora é todo preto, cinza e marrom Então ele não está combinando mais A gente vai deixar ele um pouco mais simples Um pouco mais, com uma cara um pouco mais moderna E eu vou mostrar o processo pra vocês do que eu vou fazer aqui A ideia é pintar ele todo de preto Pra isso eu vou usar um spray preto E vou fazer alguns respingos de tinta Usando a cor branca e a cor dourada E eu vou usar também pra isso, pra fazer esses respingos Duas tampinhas, vou mostrar pra vocês como é o processo Vai ser um pouco no improviso, eu estou sem luva, sem nada aqui Mas vamos ver o que vai dar aí, beleza? Vamos lá Bom pessoal, aqui está o quadro Ele é feito de MDF E aqui, nessas extremidades aqui Ele tem uma partezinha que é metalizada Então eu já cobri com fita crepe Pra não atrapalhar aqui, né? Pra não pegar a tinta aqui E eu vou passar a tinta por cima dele Vou tentar tampar toda essa pintura aqui Deixar ele totalmente preto, beleza? Vamos lá então E aí 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 Bom, como vocês estão vendo aí Eu procurei Eu procurei dar uma mão Bem simples, né? Bem caprichada Porque eu só tenho Uma lata de tinta E aí Eu não pretendo Dar mais mão nenhuma Nesse Nesse quadro Ele está um pouco brilhante Assim Porque a tinta ainda não secou Mas eu acredito Que ele vai ficar um pouco mais fosco E essa é a ideia mesmo Eu também dei uma pintada aqui Nas laterais Eu vou Eu vou dar mais uma mão também Porque eu pretendo na hora Que eu for fazer os respingos de tinta Eu pretendo fazer aqui na lateral também Que eu acredito que vai ficar legal Ele ficou com essa textura, né? Por causa da Do trabalho que já era feito nele Das plantas, né? Então essa textura também vai ficar legal Porque Vai misturar com os respingos de tinta Então eu acho que vai dar um efeito bem bacana Vou esperar secar Depois eu volto Pra mostrar o processo pra vocês Bom, eu deixei ela secando Por volta de umas Duas horas e meia Três horas Já está bastante seca já E aí eu vou fazer aquilo que eu falei Dos respingos de tinta Então eu vou usar uma tampinha Uma tampinha E o spray branco Eu vou começar com o branco E aí aqui a gente faz o seguinte A gente coloca um pouco do spray dentro da tampinha Vou tentar não sujar minha mão Porque eu estou Porque eu estou sem luva A gente joga E faz assim Joga aqui um pouquinho E vai respingando E aí vai fazendo aleatoriamente Aparentemente não vai ficar legal Mas No final vocês vão ver que fica bem bacana E aí a gente vai jogando E aí a gente vai jogando E vai fazendo aí aleatoriamente Depois eu vou entrar com a cor Dourada Vai jogando por toda a parte De forma aleatória mesmo E aí no final ele dá um efeito muito legal Vou tentar fazer mais no meio Que é onde eu quero que fique Mais respingos Quanto mais a tampinha vai ficando com tinta Mais vai dando um efeito legal E aí eu vou deixar secar também depois Ficar uma coisa bem legal Bom O branco eu acredito que já esteja legal Vou pegar uma outra tampinha agora Ela está limpa Para entrar com Com o dourado Então é a mesma coisa Vou tentar usar mais no meio Vou entrar com a cor dourada Já dá um efeito Bem legal A tinta dourada aqui Já era uma tinta que eu já estava usando Eu estou vendo aqui que ela está um pouco mais líquida Ela fica mais fácil de aplicar O dourado eu vou jogar bastante também Vai dando um efeito mais legal O dourado está melhor de trabalhar Porque ele está mais líquido Vou jogar um pouquinho mais de branco também Vai dar um efeito que eu quero Não teve jeito Sujei toda a minha mão Decidi fazer esse Essa arte aqui Mas eu não tinha a luva Eu decidi fazer assim Vou deixar secar Vou deixar secar um pouquinho Para ter uma noção de como vai ficar E qualquer coisa eu jogo um pouquinho mais de tinta Mas eu acho que já está legal desse jeito Vou mostrar um pouco mais de perto para vocês Eu ainda vou deixar secar Mas aqui já dá para ter uma noção de como vai ficar Vai ficar uma arte bem legal Não dá para ter muita noção Porque está misturado com papelão O chão está todo sujo por causa da tinta Mas quando colocar na parede Vocês vão ver que vai ficar um efeito muito legal Aí eu vou deixar secar E depois eu vejo se eu coloco mais respingos Mas eu acredito que assim já esteja legal Eu não quis fazer uma coisa muito cheia de respingo É só um pouco mesmo Para ficar o fundo preto na parede E alguns detalhes Aí depois eu volto para mostrar o resultado Bom pessoal, aqui está o resultado do quadro Eu esqueci de mostrar ele na parede Como ele estava antes Mas no começo do vídeo Vocês viram que ele era bem colorido Tinha umas flores Então não combinava com a cama A cama é preta A decoração do quarto que nós estamos fazendo Também vai ser puxada para o preto E aí ele ficou assim Ficou um pouco mais moderno do que antes E aí vai combinar bastante aqui Deixa eu mostrar aqui mais perto Para vocês verem como ficou Está dando um pouco de reflexo por causa da luz Mas dá para você ver o resultado Eu tirei aquelas fitas crepe Que tinha aqui nessas partes prateadas E aí o resultado é esse Eu vou colocar no final como ele era E como ele ficou agora Para vocês terem mais uma noção assim Do resultado final Mas aí agora está combinando Com a cama e o resto da decoração Que a gente vai fazer Beleza? Vou dar um close aqui mais perto Para vocês verem Ele ficou com a textura do que era antes E ficou bem mais moderno Eu nem precisei jogar mais tinta Nem nada Aquela quantidade que eu fiz Já ficou Na minha opinião já ficou boa Então eu joguei um pouco mais no centro Um pouco menos nas pontas E aí ficou assim Beleza? Espero que vocês tenham gostado da dica aí Um grande abraço! Tchau! 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 Tchau!